Olá pessoal, eu sou a Júlia, eu sou o Joel, sou o Yuri e eu sou a Alexia. E este é o podcast informativo do projeto de extensão Fito e Farma sobre algumas das plantas medicinais utilizadas em caso de gripes e resfriados. Produzido pelos alunos de farmácia e biomedicina da Universidade Fevale e em colaboração com os professores Barba Espanhol, Raj Maluf e Cristiane Bastos de Matos. Vamos então a algumas das plantas medicinais mais utilizadas para prevenção e tratamento de gripes e resfriados. Tansagem O chá de tansagem, preparado a partir de suas folhas espigas, que atuam em mucosas inflamadas e nas vias respiratórias e auxiliando na expulsão de secreções provenientes da traqueia, bronquio e pulmões, é indicado para resfriados, doenças pulmonares, asma, bronquite e também como expectorante. No preparo, se utilizam cerca de duas colheres de sopa de suas folhas para uma xícara de água e pode ser utilizado até três vezes ao dia. Marcela Também chamada de Marcela, é analgésica e também tem ação anti-inflamatória, tanto de maneira sistêmica quanto localizada. As partes utilizadas são as folhas, caules e flores. Utiliza-se duas colheres de sopa para uma xícara de água, três vezes ao dia. Se utilizada em doses muito altas, a Marcela pode levar a problemas no fígado. Alho É antibacteriano e anti-inflamatório e tem entre seus constituintes as vitaminas A, B1, B2 e C. O chá de alho estimula as funções respiratórias e combate a tosse, graças às suas propriedades expectorantes e antissépticas. No preparo, são usados de dois a três dentes de alho, frescos em meio litro de água, até três vezes ao dia. O consumo em excesso pode causar irritação gástrica. Vou falar sobre os chás de anis estrelado, hortelã e guaco. O chá de anis estrelado é antisséptico, antibacteriano, anti-inflamatório e analgésico. Também tem característica expectorante, auxiliando na limpeza das dias respiratórias. Em seu preparo, usamos uma colher de café de suas sementes para uma xícara de água em decocção, duas vezes ao dia. O consumo em excesso do chá de anis estrelado pode causar náuseas ou reações alérgicas. O chá de hortelã é bastante eficaz para congestão nasal ou pulmonar. Tem propriedades antipiréticas, expectorantes e antimicrobianas. Pode-se fazer o suco de suas folhas com dez folhas para cada xícara de chá, duas vezes ao dia. O uso demasiado do chá de hortelã pode causar insônia. E o chá de guaco tem a ação broncodilatadora, antitucígena e expectorante sobre as dias respiratórias. Auxilia no relaxamento do músculo bronquial e aumenta a passagem de ar pelos brônquios. No preparo, é usada a quantidade de duas colheres de sopa de folhas para cada xícara de água fervente, duas vezes ao dia. O chá de guaco é contraindicado para pacientes com problemas de coagulação sanguínea e doenças crônicas de fígado. Vou falar sobre o chá de poejo, gengibre e laranjeira. O chá de poejo apresenta alto teor de mentol, que contribui com a eliminação de secreções acumuladas nos pulmões. É indicado para bronquite, catarro e rouquidão. Utilize-se suas folhas e a proporção é de uma colher de sopa para cada xícara de água e infusão três vezes ao dia. É contraindicado durante a gestação e também na fase de amamentação. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e pode aliviar tosses secas ou asmáticas. O seu chá também é eficiente contra a febre e a dor de garganta. Para o preparo, utiliza-se uma rodela de cerca de dois centímetros em uma xícara de chá duas vezes ao dia. Ele pode retardar a coagulação sanguínea, sendo contraindicado para pacientes que já fazem uso de medicamentos anticoagulantes. O chá de laranjeira tem efeito espectorante, antibacteriano e calmante. Seu preparo é feito através da decocção, utilizando-se uma ou duas colheres de folhas secas para uma xícara de água duas vezes ao dia. E pode ser preparada juntamente com limão e mel. Então, eu vou falar sobre outras três plantas, o eucalipto, o sabogueiro e a erva cidreira. Alguns dos componentes do eucalipto têm propriedades antissépticas, tornando-o bastante útil no tratamento de bronquites e para eliminar o catarro das vias aéreas. Também tem características espectorantes e antimicrobianas. É utilizado cerca de duas gramas de folhas para cada xícara de água fervente, até três vezes ao dia, podendo ser também preparado com limão e mel. A inalação de vapores e de folhas de plantas em água fervente também traz benefícios para os vasos e das mucosas do nariz. Ele é contraindicado para diabéticos, gestantes e pessoas com problemas hepáticos. O sabogueiro é usado para o tratamento de gripes e resfriados. Tem propriedades espectorantes, estimulantes de circulação, antivirais e anti-inflamatórios. Para preparar a infusão de sua flor, dá para utilizar a proporção de uma colher de sopa para uma xícara de chá, duas a três vezes por dia. Se usar mais que o recomendado, pode dar hipocalemia, que é a diminuição da taxa de potássio no organismo. É importante ressaltar também que suas folhas não devem ser utilizadas, porque nelas contém glicosídeos e cianogênicos que podem ser tóxicos. Por fim, a erva cidreira, que também é conhecida como sálvia ou sálvia da gripe, é indicada para gripes e tosse. Tem características anti-inflamatórias e antimicrobianas também. Bem, então, para preparar a infusão das folhas, é usado de uma a três colheres de chá para uma xícara de água, de três a quatro vezes por dia. Também tem que tomar cuidado, porque as doses acima das recomendadas podem causar irritação gástrica, bradicardia e hipotensão. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Fiquem ligados para mais informações. Beijinhos!